O BT joga futebol todo final de semana, falou que é campeonato, ele vai trepidar. Qual na Celeste? Quer apostar quanto, Breno? Não viu o último jogo da Celeste não, pra estar falando uma coisa dessa? Mas trepidou. Pergunta lá, manda uma mensagem pro WP dos caras, LCM, LCM. Eu vi, sabe quem é BT? Pergunta. Não, na Overpass. Pergunta na Overpass, você lembra meu nome? Valeu todo mundo que tá colando, primeiro campo em meio da história. E a primeira partida, sortearam, eu e Vitinho, Contamira e Rai. Primeira partida que vai acontecer, mas o nosso participante já está cansado. Tô nervoso, vou negar não, minha primeira partida de futebol. Ah, que papinha. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar começar o jogo, botando bola no fundo, jogar com tipo assim, racionalidade. Se eu sentir que tá bom, aí eu começo a fazer as minhas coisas. Mas se não, fixo, jogar bola fundo, fazer os caras correrem e tal, e jogar o simples. Tosso por mim aí, galera, 18 pontos. O Davi vai tá aí, o Breno tá fazendo a tabela do campeonato. Todo final de semana ele joga futebol, ele faz uma gracinha, não sei o quê. Vamos ver no campo. Tá lá. Valendo. Aí pega a mira, levanta, a Rai vai passar. Nossa, 1-0. Deliro Leitones no saque. Sacou. Rai Peixolas. Temos um rali aqui, hein? Ó a raliseira. Nossa. Que campeonato de leiteiro, né? Cadê o chá? Cadê? Que isso, hein? Linha é o quê? Dentro ou fora? Rai só passa no fundo do Moreno. Moreno levantadinha. Hum, 5x1. 5x1. Muitos duvidaram, hein? No fundo do Rai, mira, levanta de ombrinho. Rai só passa. Que isso? Que pegada do Moreno, meu amigo. O good é essa? Rali, hein? Hum, de prima. Calmou, 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 calmou. Temos um jogo aqui. Que isso? Que good é essa? Ai, foi, foi, foi. Que good. Dá uma tremida de leve. Uh, valeu, cara. Que pontaço, hein, Moreno? É terremoto. É ponto. Crébula. Olha. Não é possível que esse gordinho tenha essa mão. Aí, não. Aí viajou, né? Que isso? Ó, a plateia. Não acredita. Ah, a plateia. Não acredita. Que isso? Que orgulho é esse? Sempre acreditei no Leitones. Tempo. Tempo? Quem pediu? Quem pediu? Eu. Tempo, tempo. Opa, aqui temos um tempo. Vamos ouvir a dupla aqui. Vai descansar, velho. Que isso? Dá uma respirada. Estamos muito orgulhosos de você que não está amarelando, está brilhando, está jogando leve. Continue assim, arrebenta. É para fechar isso aqui. Bora. É para fechar, é para arrebentar esse bombado. Tomador de trembona, safado. Que isso? Brincadeira. Ué? 11 e 9. Já vi esse filme antes. 12 e 10. Acho que acabou a estamina do homem. Ó, ó. Ó, acabou. 13. Palma dele. Que isso? Que categoria. Olha ali andando devagarzinho para descansar, ó. É mala. Isso aí eu conheço, ó. E até o momento... Vai! Hum! Que maravilha! Olha lá, que beleza! Que isso! Que rally good! Vai, BT! Que good é essa, meu amigo? Caramba, tem que respeitar. 16 a 11. Lembrando, nós vamos a 18 aqui. Saque no BT. BT só dá aquela levantada. Vitinho passa de segunda. Miranderson pega. E vai só repassar agora no fundo. Pegou de testes. Levantou. Aquele pulinho! Tá lá! Match point para Vitinho e BT. Tem que respeitar. Match point! Acabou! 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 Tá lá! Críticos irão criticar. Fala, meu amigo. Dê suas primeiras declarações. Calma aí, dá uma respirada senão. Fala, mano. O jogo estava muito duro. Não caía lá os caras... Temos a ver uns... Sim, mano. É tudo. O cara até falou que o tempo médico foi usado. Primeira vez que eu vejo isso em futebol. Não, ele falou que só agora só tinha tempo médico. Acabou os dois tempos. Que curto, hein? Vai jogar o bicho. Pô, Paulinho. Vamos lá, moleque. Vamos lá, amigo. Eu vou lá na torcida, na torcida. Moleque, uma hora tu vai se rasgar, filho, fazendo isso aqui. Parou, 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 parou aqui. Aí, tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá. Vai pro jogo. Vai começar bem, vai começar bem. Vai começar o jogo, hein? 3.200. Davi, você prefere café expresso ou no coador? Ó, toma. Ó, toma. Toma. 1x0, 1x0. Começamos bem aqui, hein? Vambora. Ó, ó. Então foi. Que levantar. Eu só queria uma dessa, Rayulton. Só uma. Então toma, então toma. Então toma. Ó, 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 ó. Isso é campeonato. Bebendo em trabalho, ó. Isso, deixa ele. Deixa ele, tá comigo. Good. Sabador. Ó, ó. Ataca, ataca. Que bola. Nossa, de novo, hein? 4x2 o jogo, senhores. 4x2. Sacou. Sacou mais fraco, jogou pra trás, passou de segunda. Que isso que... Olha. Olha só ele. Olha o craque deles. Que isso, cara? É o Rayulton mesmo, velho. É o Rayulton. 5x2. Danado, Rayulton. Perceberam que o BT é o âncora do time. Só afunda. Calma, Ray. Dá pra segurar. 6x5. Ó, ó, ó. Isso, ué. Acabou. Acabou agora. Agora já era. 6x6. Acabou. Boa. Ah, bintinho. Bom dia. Bem bem. Boa bola. Hum. Saque. Boa. Vem. Ué. Porra, borrachou, borrachou. Valeu. Hum. Valeu, valeu, valeu. Desetou, é. Bora, bora. Ah, não. Não, peraí, peraí, galera. Acho que a gente entendeu errado. Ó, sacouro pior. Pronto, ó. Ele vai ter que... Nossa. Mas o cara, ó, tá perdido. Hum. Boa, boa, boa. Bora. Bora, 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 meu irmão. É isso, é isso. Ó, sacouro mais fraco. Bora, Vitinho, que maravilha. Passou as primeiras, passou, Vitão. Hum, Vitinho, valeu, valeu, Vitinho. Bora. Não pode ser, meu irmão. Não, não, calma. Mas tu quer brigar com os caras. Ah, relaxado. Ah, segurado. Toma. É, vamos. Bora, iô, iô. Ué, não. Ué, desculpa. Perdão, perdão. Viajei, viajei. 14 a 14, né? Virou um drama. Tá um drama isso aqui. Ai, ai. Mais força. 15 a 14, bora. Ah, entregou. Entregou. 16. Aqui só um milagre agora. 16,4. Só um milagre. Tá difícil. Tá difícil pegar de peito, Saki. Vambora, não. Vambora. Você é melhor. Entrar, né? É, tem que entrar. Joga uma água na boca do bicho aí. Vai errar. Agora, agora. Vamos. Linda, 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 linda. Boa. Vai ter que passar de segunda. Que good é essa. Que bola. Ai. Boa. Crack. Boa. Vamos, BT. Não pode errar. Ó, mandou no fundo. Que beleza. Para de rir, velho. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Para de rir. O cara olhou pra tu, velho. Foi mal. Foi mal. Boa, boa, galera. Cara, foi mal. Pra cima dele. Toma. Acabou. Acabou. Vai, vai. Opa. É. Tá lá. Bora, boa. Tá lá, tá lá, galera. Tá lá, tá lá. Valeu. O Vitinho joga muito, me tranquilizou, Rick. Quando eu tava abalado, o bicho me tranquilizou. Ué, e o pause, o chat. O pause deu água, não. O chat deu água. Deu água geral, hein, Rick. Aí, ó. Tá lá. O de RS, vamos. 2-0 no campo. 2 vitória, pô. Vamos. Bora, rei.